O André! O André! O André! O André! André! André, não estás a bater-te, caralho! Oh, mas não me faças odiar-te, mano. Cuidado. Cuidado. Este vídeo é patrocinado pela Instant Gaming. Já sabem, para terem os jogos mais baratos, quer seja PC, quer seja Playstation, quer seja Xbox, quer seja Nintendo, clique aí no link aí embaixo, na descrição. Obrigado Instant Gaming por serem os melhores do mundo. Oh, 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 tira lá isso. Tira lá isso. Não, 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 tira lá. Então, eu sou o Player 1. Então, então. Claro. O que é que eu estou a comer? Burger King. As mais gordas que os céntricos. Opa, e 4 céntricos? Eu estou a brincar. Eu não estou a comer Burger King. Estou a comer bolacha de gordo. Eu só mudei água só. Oh, caralho. Acham que eu estou a comer Burger King, caralho? Bora. Que sinergia, mano. Vou eu, vou eu. Oh! 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 Vou para a direita. Vou para a direita. Vou para a direita. Foda-se. Ah, mas vamos para o caralho, pá. Vamos para o caralho, pá. Bolas e parceiros, homens é com morais. Filho da puta. Direita, 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 direita. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Andam a casa. Ai, caralho. Filho da esquerda, esquerda. Ah, pô. Ah, era direita, bro. Ah, eu caralho, mano. Estreta. Ok. Bora direto, bora direto, bora direto. Eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Puxa-me. Puxa-me. Bora, 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 bora. Vamos para baixo. Eu vou. Vamos para baixo. Não, mano. Será o meu peito. Vinda a resulma muito. Será o meu peito. Calma, calma, calma. Calma, calma. Lá é outra vez, lá é outra vez. Agora. Bora, 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 bora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos uma merda qualquer. Não, não. Não. Sim. Uma coisa desprendeu. Agora tenho que virar ali. Vamos para o caralho, pá. Só tenho pena que não haja mais um par de bolas para jogar connosco. para o caralho. Olha, por aqui, caralho. Não é por aqui. É isso. É pá. É pá, André, é pá. Foda-se! E agora? POR QUÊ, MEU? Espera, espera. Vai! Vai. Espera. Isso, não, vão. Não abre. Não abre. Não abre. Não abre. Abre aí. Não abre. Abre aí. Não abre. No abre. . 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 Tu vais a pôr caralho, estás a ult e vai-te a foder. FUUUUUUUUU Vai pôr caralho man. Este mapa eu nunca perdi neste mapa. Eu também nunca perdi neste mapa. Carat... Estas... Drake. Drake. Foda-se ao acaso jogamos tanto caralho. Puxa. Olha, obrigado. Obrigado não mano. Ai! Foda-se. Não, peraí. Vai, vai, vai. Calma. Anda para este lado. Isso. Oh, 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 oh. Bora! Bora, caramba! Jogamos tanto, mano! Acho que passei no parque. Meu Deus, mano. É isto que é ser profissional numa equipa, mano. Não dá para Mac. Achas, caralho? Quem é que joga no Mac, menina? Quem é que joga no Mac, querida? Agora é em baixo à esquerda. Mano, abrimos esta merda e tal. Mesmo tipo, na boa. Nem sequer perto. Ou fomos só este? Será que dá para passar no meio? Será que dá para passar no meio? Isso. Aqui dá. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Estão aqui à frente. Já acabamos. Rápido, rápido, rápido! Bora, 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 bora! Deixa vazia, tínhamos passar. Tínhamos aqui, mano. F***! Ae, mano, até vou pedir a água, mano. Ai, onde é que eles ainda estão, mano? Olha, olha! Isso vai ser engraçado. O Suri quer tentar não se passar com o mano! Ok, nunca perdemos este Suri. Este buraquinho aqui. É pá, somos mesmo... Para aqui, para aqui. Boa. Vamos a volta. Temos tempo. Vamos a volta. Esses são maus. Esses são maus, mano. Anda lá, pá! O que é que me saltaste? Não, dá para saltar para aqueles, mano. Dá para agarrar ali. É pá, f... Puxa-me, caralho! Assim não vais conseguir. Foda-se! É pá, onde é? Larga, larga-te. Eu vou, eu vou. Larga-te, foda-se. Calma, para trás. E agora, dá-lhe? Ai, o caralho! Agarra-te! Puxa, puxa agora! Estica-me! Estica-me! Larga, larga, larga! Agarra-te! 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 Puxa-me, puxa, puxa! Puxa-me, pá! Tá, 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 tá! Ah, não estou! Agarra-te, agarra-te! Agarra, filho da puta! Puxa-me! Larga-te! Vamos embora! Foda-se! Não caias no buraco, por amor... Não caias no buraco, por amor de Deus, mano! É pá, mete lá essa merda, senão nunca mais, mano! Foda-se, puta de inutilidade, mano! Mano! Puxa! Mano! Onde é? Puxa, puxa, puxa! Ai, meu Deus! Ai, minha mãe! Perca-nos de vida a jogar com este caralho, mano! Que ainda dá? É pá! É pá! Oh, mano! Oh, mano! Oh, mano! Oh, André! Anda por uma... Oh, mano! Não me faças odiar-te, mano! É pá, André! Oh, André! 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 Por baixo! Não saltes! Não saltes! Salta agora! Salta agora! Por baixo! Esquerda! Esquerda! Meio! Meio! É pá! Oh, André! André! É pá! André! É pá! André! Isso! Puxa-me, puxa-me! Salta, salta! Salta! Salta, André! Isso! Não me lembro de nós... André! Nós saltamos logo lá para o fim! Foda-se! Quase um minuto de diferença! Isto é muito bom! Ai, a nossa! Esta é a nossa! Esta é a parte mais forte! Fora! Enganei-o no break! Puxa, puxa! André! Mano, mano! Estás doido! Puxa, puxa! Chupa, chupa! Isso! Salta! 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 Já sabe! Já sabe! Não me lembro! Puxa! Estes quito! Estes quito! Estes quito devagarinho ali! Já sabe, já, já! Não me lembro! Puxa! Agarra-te! Agarra-te! Não, ok! Não! Epá! Tão, temos tempo! Eles são maus! larga agarra-te rápido pera pera agarra-te agarra-te puxa puxa chupa chupa larga-te 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 vai caralho jogámos tanto mano pela esquerda pela esquerda agarra agarra chupa chupa isso anda 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 boa bora 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 onde é que é esta merda é aqui abre 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 agora abre agora foda-se mano sim foda-se último jogo foda-se isto é muito foda-te que fedido meu fedido é um mata-patos mano que puta de bisga agarra-te agarra-te puxa chupa isso agora eu só gosto eu boa agarra-te chupa chupa agora bem agora chupo eu agora chupo eu bora 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 salta 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 calma vai agora agora não vai saltar não vai saltar roda já para a direita para a direita calma calma está controladíssimo roda para a direita salta largo larguei puxa chupa puxa 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 é pá oh cuno pá veio um choque caralho vai pro caralho pá agarra-te opa oh mano é pá foda-se salta 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 aqui boa bem 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 lá vamos nós em segundo como sempre mas larga-te oh caralho eu estou a tentar homem foda-se garra galva puxa por cima garra dali ora vamos pelos nanufars pelos nanufars noam não dá não dá não dá para agarrar é pá sonho calma calma arre com mais força mame 성 rapaz ah ii o caralho aaaah Que nervos, mano! Que nervos que é a jogada! Epá, controlo aqui, meu, à frente! A cara de cooperação dos outros é engraçado, foda-se, vai para o caralho! Salta, salta aqui, salta aqui, salta! Tinha que saltar, não! Ah, larga tu, não confio! Eu vou saber, quando precisar vai dar. Vou dizer, isso é problema teu! A culpa é tua, mano! Olá, branquinha! Eita, mandaste-me levar no cu! Foda-se, trolei! Foda-se, aquela merda manda-me com o caralho! Trolei! Olá, branquinha! Bom, tá bom! Amigos, obrigado! Tudo bem que ficámos de inimigos agora, né? Desanimados com esta amizade que não sobreviveu a um joguinho da pizza! Amigos, obrigado! Até já, beijinho! Ainda! Transcrição e Legendas por Quintenaựa Sim tivocas! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma